E olha só, para responder essa pergunta, gostaria de saber mais sobre a próstata de mama, quais os tipos de incisão e qual é a mais usada. O Dr. Salva, que usa um clássico, responde para você. Bom dia, Dr. Salva. Bom dia, Maíta. Obrigado por ter mais essa oportunidade aí. Então, falando sobre a prótese de mama e a respeito dos acessos e do posicionamento da prótese no corpo feminino, os acessos que nós temos hoje para a prótese de mama é o acesso axilar, o acesso periareolar, o acesso no suco inframamário e o acesso umbilical. No Brasil, nós não temos o hábito de fazer o acesso umbilical porque nós damos a preferência da prótese de conteúdo de silicone gel. Um silicone gel de média e alta coesividade. Então, os americanos usam mais esse tipo de prótese. Aqui nós damos preferência às prótese com o silicone. E nos Estados Unidos, eles usam mais as prótese com solução salina. E hoje, como preferência, via de acesso de preferência aí, nós temos o suco inframamário. Porque além de ela ficar menos evidente no corpo, como ela fica abaixo do suco inframamário, ela não fica... A nareola, ela ficaria muito evidente. E pela axila, existe um número de complicações maiores. Certo? Então, praticamente, a maioria dos cirurgiões, elas optam pelo suco inframamário. Porque também nós não temos que fazer a bipartição do tecido glandular e a prótese não passa, não tem contato com locais da mama que podem estar contaminados pelo meio externo, como os ductos mamários. Então, nós já colocamos ela, geralmente, na maioria dos casos hoje, colocamos ela no plano submuscular. Porque ela tem menos chance de ter contratura capsular. Certo? Então, temos aí uma prótese com um tempo aí de uso maior, com menos chance de contratura capsular e com menos riscos de infecção. Essa é a proposta e essa é a escolha da maioria dos cirurgiões plásticos. Agradeço pelo convite. Um grande abraço. Obrigada, doutor Saulo. Um grande abraço. E pra você, que quer deixar os dentes mais branquinhos, olha só. Queria deixar os meus dentes mais brancos. Devo partir para o clareamento dental ou para as lentes de contato? Quem vai explicar sobre esse assunto é o doutor Eduardo. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, Maíra. A questão dos dentes clareados ou a serem clareados envolve alguns aspectos. Quando a pessoa acha que o dente está manchado, a primeira questão a se observar é a presença de pigmentação extrínseca. Aquela oriunda do acúmulo de biofilme, que é o acúmulo de placa, resultado da má higiene. Ou aquela oriunda de alimentação, alimentos pigmentados que geram manchamento. Que associados à má higienização vão potencializar o manchamento dental. Então, o tratamento para essa rotina é a busca por um profissional habilitado. E a realização de profilaxia, associada ou não a raspagens e uma terapia voltada para a saúde da gengiva. O segundo item diz respeito a dentes que estão saudáveis, que estão limpos. Por consequência, livre de pigmentos e biofilme. Mas que por conta do envelhecimento natural, o dente vai assumindo uma coloração mais intensa, mais madura, mais voltada para o caramelo. E dando aquele aspecto mais amarelado na dentição. Se o paciente se encontra nessa situação, o clareamento é a primeira indicação, seria o primeiro tratamento. Seja o clareamento de consultório, seja o clareamento feito com auxílio de moldeiras em casa, que a gente chama para uso doméstico. É o clareamento caseiro. Tanto um como o outro são eficazes, cada um tem as suas características, resultados mais rápidos. Por sua vez, longevidade no resultado quando feito em casa. Então, dentes bem posicionados e com uma boa forma podem ser submetidos a um clareamento para que tenha um aspecto mais claro. Por sua vez, se o paciente é resistente ao clareamento, ou seja, tentou fazer e não conseguiu. Não conseguiu porque sente dor. Ou ainda o próprio dente não consegue ser clareado por nenhuma que seja a técnica disponível. Aí sim, está indicado o tratamento com lentes de contato. Ou facetas laminadas, que são um pouco mais espessas. Que visam dar ao sorriso um aspecto mais claro, corrigindo também pequenas alterações de forma, contorno e posição dentária. Dando um aspecto claro à dentição. Espero ter contribuído com a dúvida da telespectadora. Obrigado. Obrigada pela participação e um grande abraço, doutor Eduardo. Obrigada pela participação.